Universitários que retomaram hoje o ensino presencial na USP de Ribeirão Preto vão ter que continuar usando máscara. A proteção segue sendo obrigatória, apesar do governo do Estado ter anunciado na semana passada a liberação em locais abertos. A Secretaria Estadual da Educação diz que nas escolas do Estado, os alunos podem sim retirar a máscara no pátio. Mas nesse primeiro dia de volta às aulas nas faculdades, o importante mesmo foi manter a presença. Na USP de Ribeirão Preto, os alunos voltaram ao ensino presencial depois de dois anos. Na Faculdade de Educação Física, a criatividade indicava quem era quem. Os veteranos que não tiveram essa recepção no ano passado usavam uma boia no braço. E os calouros, duas. É o caso do João, que promete nadar de braçadas nessa nova etapa da vida. Quando falaram para a gente que ia ser totalmente presencial, já dá uma segurança maior, sabendo que vai ter o professor na sala de aula. E é uma coisa nova, né? Estar presencialmente na universidade é momento de conhecer quem antes só se via pelas telas do celular ou computador. Eu acho que causa muita ansiedade, porque você vem de um ensino que você acaba tendo que ser muito independente, que é estudar em casa, e que para mim pelo menos é uma dificuldade grande, mas que eu consegui bem. E aí, de repente, você tem tudo de volta depois de dois anos de rever pessoas e ficar junto com muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que era uma coisa que muita gente não estava tendo mais, mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu acho que vai agregar muito para o nosso conhecimento. A volta do ensino presencial vai ser de readaptação para muitos alunos. É o caso da Isabelle, que terminou o ensino médio e começou a graduação à distância. A sensação que eu tenho é um pouco de estranheza e um pouco de medo de não me readaptar. Mas é legal, a gente até se reconhece, mesmo só vendo por foto, só por rede social, a gente ainda se reconhece com máscara e tudo, e está sendo legal conhecer todo mundo, que a gente só se via fazendo trabalho em grupo ou só vendo pelo Google Meet mesmo. Então é legal conhecer todo mundo pessoalmente. Ter os 300 alunos de volta foi motivo de ansiedade para a direção. Hoje eu diria que apesar de eu ter mais de 30 anos de experiência no ensino, eu me senti bastante ansioso. Era efetivamente um recomeço, um desafio. Mesmo com a autorização do governo do estado em permitir tirar a máscara em ambientes abertos, no campus da USP em Ribeirão Preto, o uso continua obrigatório. São 12 mil alunos, 1.700 funcionários e 900 professores. No caso da faculdade de medicina, o diretor diz que todos estão com esquema de vacinação completo. A nossa ideia é manter a cautela sempre. Não tem motivo nenhum para parar de usar máscara em ambientes fechados. E mesmo em ambiente aberto, já está muito incorporado aqui dentro do campus. Todo mundo anda de máscara e eu acho que isso é bastante saudável. Não temos pressa nenhuma nesse tipo, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Nas 75 escolas da rede estadual, é permitido tirar a máscara durante o intervalo, por exemplo. Mesmo assim, muitos estudantes ainda preferem manter a proteção no rosto. Na rede municipal de ensino, o protocolo é outro. Fora das salas, em ambientes abertos, a proteção continua obrigatória. Para especialistas em saúde, esse não é um bom momento para tirar a máscara no ambiente escolar. Esse professor da faculdade de medicina da UFSCar diz que é importante lembrar que nem todos os alunos estão com esquema completo de vacinação. O correto é manter o uso de máscaras sistemático, seja em espaços abertos ou fechados, que a pandemia ainda está com uma incidência muito alta de casos e de mortes, e ela ainda não alcançou os indicadores de controle. Então, não seria prudente flexibilizarmos o uso de máscaras em qualquer ambiente que seja neste momento.